Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje aqui no canal, eu vou trazer pra vocês um pouquinho do processo criativo de escrita de um dos meus roteiristas e diretores favoritos de todos os tempos, que é o Alfonso Cuarón, um dos diretores em atividade, que eu considero ter feito algumas obras-primas já dentro da sua filmografia, e também ao mesmo tempo um diretor que já trabalhou com diferentes tipos de escopos. Ele já foi desde filmes extremamente independentes pra filmes de grandes estúdios, de grandes franquias. Então é um cara que já se provou em diferentes jogos, digamos assim, por trás do cinema. Esse diretor consegue imprimir ali o seu olhar, a sua sensibilidade, independente do tamanho do projeto. Ele sempre tem ali a sua particularidade, os temas que ele gosta de trabalhar nos detalhes, enfim. É um diretor que eu admiro muito, um diretor mexicano que abriu as portas aí para o Oscar também, né? O primeiro a ganhar um Oscar. Depois vieram seus amigos com Alejandro Gonzalez Inarrito e Guilhermo Del Toro. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco do processo de escrita desse roteirista e diretor. Algo que pode ser muito bacana pra todo mundo que gosta de saber como um filme começa a ser realizado, e também pra quem quer escrever, porque tem uma dica prática aqui que ele dá, que eu considero fantástica. Quando a gente pega a carreira do Cuaron, o próprio diretor diz que ele foi se descobrindo aos poucos. Ele foi realizando seus filmes e entendendo a sua voz pouco a pouco. Ele foi entendendo processos. Quando a gente vê Filhos da Esperança e Gravidade, nós temos um diretor que explora os seus temas, explora os seus questionamentos filosóficos dentro de escopos gigantescos. De um outro lado, se a gente pega Tumamá Também e também o filme Roma, nós estamos falando de um diretor que sabe muito bem como mergulhar na sua própria existência, na sua peculiaridade, na sua particularidade, pra contar histórias. Seja fazendo um Caminho of Eight com Tumamá Também, que é um filmaço nesse aspecto. Eu particularmente amo esse filme. E com Roma, que é um filme totalmente construído pelas memórias. Então, como funciona o processo criativo de um diretor tão versátil, que agora vai vir com uma série, que até então o nome é Disclaimer, uma série com a Cate Blanchett, da qual o diretor escreveu e vai dirigir todos os episódios. Então, um diretor muito versátil mesmo. Quando ele fez Gravidade, a tecnologia não estava pronta porque ele estava querendo alcançar, por isso o projeto demorou tanto. Com Filhos da Esperança, um filme que hoje muitas pessoas consideram como um filme é que prevê o futuro, mas na verdade é um filme que revela um lado de pesquisador do Cuarão gigantesco, porque ele mesmo disse que tudo que está ali são coisas que estão sendo ditas há muito tempo. E é um filme de 2006, e a gente vê aí que há muito tempo já estavam falando sobre essas questões que vão ficando cada vez mais atuais, infelizmente. Então, qual é o processo criativo quando ele vai começar a escrever as coisas? Vocês podem ver que ele é muito dinâmico, mas existe uma estratégia por trás da sua escrita que se repete. E eu acho que é justamente essa estratégia que a gente pode absorver. O primeiro grande ponto de todo o trabalho do Cuarão é a pesquisa. O Cuarão é um diretor, roteirista, pesquisador. Ele ama a parte da pesquisa e a gente pode entender isso até pela sua busca na universidade, mesmo ele não tendo terminado. Um cara que vai fazer filosofia é um questionador, é um pesquisador, é uma pessoa que gosta de fato de ir atrás ali das questões e não fica na superficialidade dos temas que o atraem. Então, quando ele vai trabalhar com Filhos da Esperança, ele vai atrás de todo aquele universo ali que o filme pode retratar. Curiosamente, esse filme é uma adaptação, mas ele particularmente não leu o livro. A única coisa que ele fez foi partir da sinopse e aí ele já começou a trazer todos os seus questionamentos, que garante uma certa condução para o público enquanto está acompanhando a história, aquele grande lance do começo, meio e fim. Mas nessa linha, nesse começo, meio e fim, nessa trajetória, nessa jornada, o diretor explora vários outros temas que são interessantes a ele, que muitas vezes são temas que não são ditos, mas sim são vistos. Então, o que o Cuarão gosta de fazer é o seguinte, ele faz uma pesquisa brutal sobre os seus temas. Ele até mesmo diz que todos nós precisamos tomar muito cuidado no momento de pesquisa, porque é um momento muito seguro, onde cada vez que você percebe que você tem mais informações, talvez você queira passar mais tempo ali, porque ali você tem todas as informações e quanto mais informação você tiver, está tudo certo. Só que na hora do roteiro, você vai precisar condensar aquilo, você vai precisar tirar suas próprias conclusões e isso dá muito trabalho. Então, o diretor mesmo diz que já teve alguns projetos seus, mas um mais recente que não aconteceu, que não vai ser filmado, pelo menos não por enquanto, onde ele fez toda uma pesquisa do início ali da humanidade na Terra, ele fez uma baita pesquisa, ele até escreveu o roteiro, mas quando ele foi ver, ele não gostou do roteiro, acabou não fazendo. Então, isso é uma possibilidade, viu, pessoal? Essa pesquisa e escrita, é possível que você encontre ali realmente momentos em que você entenda que, bom, a coisa não deu certo e está tudo bem, porque você evoluiu, você aprendeu muita coisa. A regra que o diretor encontrou dentro do seu próprio processo criativo resolve totalmente essa questão de não saber a hora certa, de sair da pesquisa, todo esse trabalho que pode acabar acontecendo, onde você fica travado, onde você realmente não vai para a próxima etapa. Então, entender isso dentro do processo criativo, qual é o momento de fazer a pesquisa, qual é o momento de desenvolver os seus personagens, de pensar na escaleta, de partir da sinopse, enfim, nós temos caminhos possíveis. Sempre que você estuda os roteiristas e diretores, você entende que cada projeto, nem só cada artista, mas cada projeto pede uma coisa diferente. Alguns são extremamente consistentes e disciplinados, outros não. Mas o Cuaron, ele encontrou uma forma de partir para o roteiro que eu acredito ser muito potente, que é, ele criou a regra das três semanas. Eu vi isso dentro de uma masterclass do diretor no próprio YouTube, onde ele falou uma frase que, na minha opinião, resume muito bem a sensação que um roteirista pode sentir em relação aos seus projetos, que é, ou você escreve em três semanas ou em 30 anos. E é claro que ele está falando do primeiro tratamento de um roteiro. Para quem não sabe, o primeiro tratamento é a primeira versão ali do roteiro, mas, dentro de um projeto de filme, você vai para muitos tratamentos. Então, o trabalho de roteiro, ele está muito relacionado à reescrita, à edição daquilo que você está se propondo. Então, essa reescrita é onde o filme, de fato, acontece. Então, por que três semanas para o Cuaron? Essas três semanas são para o primeiro tratamento, onde você vai ter ali o começo, meio e fim da história. Você vai, de fato, escrever o roteiro com os diálogos e tudo mais para ter esse primeiro tratamento. É uma forma de avanço bastante brutal dentro do seu projeto. Ainda que três semanas dedicadas exclusivamente a isso, é um tempo considerável de escrita. É claro que, dentro de um processo de roteiro, você não espera chegar em um roteiro final depois de três semanas. Aí, você sabe que você está trabalhando em um roteiro onde você está confiando muito mais nos seus instintos, muito mais no que saiu ali. É uma escolha também, não seria algo errado. O próprio Cuaron, com o filme Roma, ele fez só o primeiro tratamento. Então, ele trabalhou aquelas três semanas depois de ter feito toda a pesquisa das memórias. E aí, ele partiu para essas três semanas de escrita e ninguém mais leu o roteiro. Então, é um projeto muito peculiar. Eu fiz vídeos aqui no canal falando sobre como Roma foi feito e é um projeto bem peculiar. Dificilmente o diretor vai repetir essa forma de se fazer filmes justamente por ter sido um filme ultrapessoal, trabalhado nas memórias. Os atores não sabiam exatamente quais cenas iriam gravar. Nem mesmo a equipe entendia muito bem o que ia ser gravado porque ninguém teve acesso ao roteiro. Mas aí é aquela coisa, o diretor super maduro, confiando no seu olhar, confiando no seu DNA ali, narrativo, já tendo feito muitos filmes antes dessa experiência. Então, é uma coisa que a gente, particularmente, não conseguiria se inspirar tanto. Eu não acho que é o melhor caminho possível. Eu gosto muito mais do caminho que ele seguiu em outros filmes, que é, ele fez o primeiro tratamento em três semanas, escreveu o filme, passou essa etapa de início, essa etapa que muitas vezes pode ser dolorosa, de começar um projeto, de começar a colocar a mão na massa. E a partir do momento em que as três semanas tinham passado, ele tinha a primeira versão do seu projeto, o que já é muito diferente, porque a partir daí você já pode ver ali a sua história. E, principalmente, você consegue identificar tudo o que você quer alterar nela. Quando a coisa está na nossa cabeça, ela ainda está em um campo que a gente não consegue brincar tanto. Mas, quando você coloca no papel, quando você escreve, passa para o computador, você começa a visualizar as suas ideias, visualizar o seu trabalho e entender que tipo de mudanças você pode fazer. A mesma coisa depois do segundo tratamento, depois do terceiro tratamento. São etapas muito importantes na trajetória de todo roteirista. Conseguir encontrar o seu próprio processo criativo. Eu gosto muito, particularmente, de estudar esses processos e tentar trazê-los para perto de mim. Tentar trazer para o meu próprio processo criativo. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o processo do Bergman. E, nesse exato momento, estou testando esse processo das três semanas do Cuarón. Até agora, o que eu posso dizer é que, de fato, três semanas cria uma urgência para você colocar essa história no mundo. E você não se preocupa mais se essa é a melhor versão do que você poderia estar escrevendo, se os diálogos estão exatamente como você imagina. Porque o seu grande objetivo vira passar as suas ideias ali para o papel de uma forma coerente. É claro, você está escrevendo o roteiro. E isso é muito interessante, porque você aprende muito com o processo. Encontra muita coisa legal também. Você não vai encontrar só os erros, mas você também vai encontrar novas camadas. Você vai encontrar alguns aspectos dos personagens que você não estava imaginando e que você só encontra na prática. E depois você retrabalha, depois você reescreve. Porque esse já é o processo natural de uma escrita audiovisual e também uma escrita criativa. Então, eu gosto muito desse processo do Cuarón, porque eu acho que é um processo aplicável para todo mundo, que traz uma certa urgência para uma etapa, que você não necessariamente vai repetir nas próximas etapas. Mas o prazo ali de três semanas, ele te coloca em ação. Te coloca no mundo ali para escrever a parada. Você não tem tempo para ficar pensando. Será? Ou... Não. Você tem que colocar, escrever e fazer acontecer. Isso é muito bom. Isso é muito positivo e produtivo, na minha opinião, dentro desse processo criativo que muitas vezes acaba demorando um pouco mais em alguma etapa. E aí, de repente, você coloca essas três semanas e você já vai ter o resultado da sua pesquisa em um roteiro, no primeiro tratamento. Isso é muito bacana. Então, é um tipo de processo que o diretor faz, que ele mesmo já quebrou em algumas oportunidades, como eu disse para vocês, mas que eu acho que tem um grande valor e que vocês podem tentar aplicar na vida de vocês. Depois me contam o que vocês acharam desse vídeo aqui, pessoal. Eu faço várias pesquisas como essa. Se vocês quiserem de outros realizadores, é só pedir aqui nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço.